Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 33 mil inscritos. Bom, ontem estreou na TV Globo. Segue também nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV no Twitter. Dê joinha aqui no vídeo, que é muito importante. Compartilhe e deixe sua opinião. O The Master Singer Brasil estreou ontem e é um entretenimento luxuoso e bizarro. A missão do programa é simplesmente uma, divertir o telespectador. Então, essa é a minha opinião sobre o programa que eu assisti ontem e confesso que gostei muito. O The Master Singer Brasil estreou ontem na noite da terça-feira, dia 10, e dividiu a internet. Uns gostaram, outros não. Como é que a TV Globo coloca um programa bizarro em horário nobre, com ares holly de anos, luzes e cenários gigantescos na faixa mais comercial da televisão brasileira? Simples. A Globo viu o programa à chance de divertir o telespectador sem pretensão de levantar a torcida, porque, afinal de contas, é uma brincadeira. Encare o programa com leveza e olhe para a Coreia do Sul, aonde o programa foi criado e formatado, muito mais simples do que nós vimos ontem em outros países. Lá começou muito tímido, depois ele foi ganhando uma grandiosidade. Não é à toa que o programa já é exibido em 41 países. Aqui no Brasil, do cantor mascarado, ou de quem é o cantor, Chacrinha já tinha feito isso na época que a televisão era válvula. A produção era mais simples, por debaixo de um disfarce também bizarro e precário, o público tentava adivinhar o cantor, que na época não era tão conhecido. O velho guerreiro só queria mostrar novos talentos. O The Master Sindic Brasil chegou ao Brasil via Endemol Chine, a mesma produtora do Big Brother Brasil. O Brasil é um dos últimos países, por enquanto, a comprar o formato, que também chegou a ser negociado pelo SBT, que abandonou o projeto por ter um custo alto de produção. O programa não é uma competição musical, apesar de todos serem cantores. Todos ganharam um cachê bom, o campeão que não tiver a máscara revelada leva para casa R$150 mil. Tem essa polêmica lá porque é um patrocinador e estão dizendo que R$100 mil ali já é da comissão do patrocinador. Mas enfim, por que o título em inglês? A Globo resolveu não traduzir o programa por questão contratual, talvez, ou para deixar bem claro que o programa é um formato internacional e que não é dela. Em Portugal, o programa foi batizado de O Máscara e é exibido com sucesso pelo canal SIC. A versão americana também é muito boa. Me prendi em três episódios, eu não falo nada em inglês e nem sei quem são os cantores mascarados pelas fantasias grandiosas na versão americana. O segredo do programa é não levar nada a sério. A Globo deixou esse descompromisso claramente. Todos que foram chamados estão ali para se divertir e ninguém busca uma carreira sólida ou milhões de seguidores após o programa. O cenário e a iluminação são impecáveis. Você fica encantado com o que é oferecido. A TV brasileira precisou buscar fora ideias de programa de teto alto. O que é teto alto, Beraldo? A maioria das emissoras, SBT, Globo, Record, RedeTV, Band, elas não têm um estúdio, por exemplo, de 50, 60, 70, 80 metros de altura. Estúdios grandiosos. O famoso teto alto. Por esse motivo, alguns formatos americanos não conseguem ser feitos com tanta proeza como deveria ser feito no Brasil. Por esse motivo que as emissoras estão alugando outros espaços para fazer as suas produções. O Dance Brasil da Record teve também cenários grandiosos, um teto muito alto. O Tefor também teve um teto muito alto. Enfim, a TV Globo começou agora com o The Masters Singer Brasil, que não é gravado dentro dos estúdios Globo. Por esse motivo que você vê aquela grandiosidade. Claro que no último estúdio que a Globo fez, o MG4, se não me falha a memória, o teto é um pouco mais alto. Só que não é o suficiente para esse tipo de programa. A Ivete solta e os jurados podem ter sido escolhidos pelo Silvio Santos. Claro que é uma brincadeira. A Ivete Sangala está solta, divertida e desenvolta. Ontem estava presa um TP, porque era o primeiro programa, claro. Então ela não poderia fugir muito ali e brincar também. O programa caiu para ela como um presente. A Baiana, no primeiro programa, chamou a responsabilidade para si e disse que dá conta e vai dar conta do recado. A Camila de Luca, que ficou só chamando a hashtag do programa, não foi aproveitada como deveria como coapresentadora. Aleatoriamente, sem, enfim, acho que a Globo foi catando ali ou Silvio Santos deu uma ligada, chamou para o corpo de jurados o ator Rodrigo Lombardi, a Thaís Araújo, a cantora Simone, que faz dupla com a Cimária e o Eduardo Stabert, que encarou um Pedro de Lara e arriscou palpites bizarros, como que uma das mascaradas poderia ser a Ilse Scamparini, que é a repórter da Globo lá no Vaticano e sabe tudo, né, do Papa, enfim, ela sempre aparece quando tem lá assuntos do Vaticano. O Eri Johnson, que não está mais na Record, e até a Manu Gavassi. Fantasias bizarras e nem tanto. Nem todas as fantasias são luxuosas. O Gerasol, que pode ser a cantora Sandra de Sá ou a Fafi Siqueira, estão nessa dúvida, parece uma fantasia de carnaval, feita com recortes e roupas com pouco brilho, não é tão grandiosa como as outras. O Dogão, o Cachorro-Quente, que ganhou a simpatia do público, foi o primeiro eliminado e quem estava pagando. O Mico era o cantor Sidney Magal, ator também. Faltou uma regra para os jurados, que se eles conseguissem enganar os jurados, o cantor ganhasse alguma coisa. Eu acho que faltou isso. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer a performance de Priscila Alcântara, a unicórnio que deu um show cantando e, certamente, se não for salva pelo público presente no auditório, com todos os protocolos de segurança, é uma forte candidata a ir longe na competição. O programa garante boas risadas, que para quem teve um dia cansativo e pesado, enche os olhos pela produção e a audácia da Globo em arriscar. O que é oferecido ao telespectador é um produto bizarro, cafona, só que precisamos reconhecer que é muito bem feito. E nisso, a Globo é impecável. Se inscreva, compartilhe e dê like que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 33 mil inscritos. Segue nas redes sociais arroba Beraldo TV e no Instagram também arroba Beraldo TV. O site, você já sabe, aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui. Até a próxima.